Estamos na manhã dessa terça-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Palmas, com o vereador José do Lago Folha Filho, do Patriotas. Vereador, essa polêmica que foi causada após a sua fala na semana passada sobre o requerimento apresentado pelo vereador Rubens do Chor, o senhor pode falar para a população que nos assiste nesse momento a respeito deste assunto? Houve um grande equívoco. Em nenhum momento eu disse que os bares, eles vendem droga, né? Foi muito pelo contrário. O meu vídeo, quando você busca o vídeo por completo, você vai observar que eu digo que sou contra a abertura por total, que inclusive está aberto hoje para o sistema de delivery, pela contaminação, porque os grandes estudiosos falam que onde há aglomeração, há contaminação. Eu disse apenas que as pessoas, fazendo a comparação, porque eles estavam dizendo por que abre as mercearias, os supermercados, as grandes redes. Eu falei que as grandes redes de mercearias são mais essenciais, porque eles vendem comida, farinha, carne, arroz, feijão, fruta, legumes. E nos bares, os bares fornecem bebida alcoólica. A pessoa vai lá para a bebida alcoólica e às vezes usa droga, entendeu? Isso é normal, porque o usuário de droga ele usa mesmo, entendeu? Mas eu não falei em nenhum momento que os donos de bares, eles vendem bebida alcoólica. Então, é um equívoco, eu sei que é uma ação pública. Sim, os donos de bares vendem droga. Não vendem, não. Se for falar da droga lista, vende, porque o alcoólica é uma droga lista, o fumo é uma droga lista, o cigarro é uma droga lista, entendeu? Mas eles, eu não falei em nenhum momento que eles vendiam droga. Então, teve um equívoco, né? E é uma ação política promovida por dois colegas de coisa aqui da casa. Eu acho que a forma é rara de se fazer política, expor um colega dessa forma. Mas eu digo a você que está me assistindo nesse exato momento, que faça uma reflexão, analise o meu vídeo e veja que eu nunca falei que os bares de Palmas vendem droga. Falamos com o vereador Folha Filho, né? Sobre essa discussão, a polêmica que foi criada após a discussão do requerimento do apresentador do vereador Rubens Uchua na sessão da última semana. A polêmica que foi criada após a discussão do requerimento do conhecimento 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 Obrigado.